Dizeres, MC. É isso, solta o som, DJ. Yeah, 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 yeah. GDMMC no palco de Goal Talent em Portugal. Todo mundo com a mão pra cima, assim, pra passar aquela vibe positiva. Yeah, yeah. Porque isso aqui, aqui é rap de improviso. Eu vou tentar aqui das pessoas ganhar um sorriso. Enquanto eu faço a lema que eu canto. Amiga, hoje você tá muito linda de branco. Aqui sentada, sabe que eu sou bem sincero. Ela sentada do lado da amiga de amarelo. Que arrasou, tá lindona. Vou fazendo rima porque esse aqui não tem diploma. Tá tudo bem, olhei pro lado. Vi a amiga linda do cabelo enrolado. Amiga, seu cabelo tá bem hidratado. Diferente do meu que tá bem mal cuidado. Fala pra mim qual é a marca do seu creme. É Garnier, é Novex ou Pantene. Eu tô precisando muito de um creme assim. Por que o meu cabelo anda tão ruim? Eu vou fazendo aquela rima, já entrei na cena. Aqui na minha frente entro, é o Rui Macena. Que tá ali, olha só, eu confesso. Primeira vez que eu fico na frente de um grande maestro assim. Olha só, muito respeito. Ele tá muito elegante e hoje assim de preto. E eu fazendo rima que agora eu corro risco. Mas se eu ganhar, você vai produzir o meu disco. Pode ter certeza. Tô fazendo rima sempre com muita destreza. Ele tá aqui sentado durado dessa bela morena. E o nome dela, cê já sabe, é Filomena. Ei! Faça rima aqui que conduz. Deixa eu ver, parece que ela tem os olhos azuis. É, essa mãe. Tá linda a sua maquiagem. Vou rimando sempre com muita colagem. É, muito barulho para a Filomena. Cautela que tá linda com a cruza amarela. Vou fazendo a rima todo dia estilosa. Gostei do estilo com sua maquiagem rosa. Verdade, é, aproveite. O olho dela azul e o dela que é verde. Que isso arrasou, todo estilosa assim de branco. Onde ela passa, ela sempre arrasa tanto. Verdade, essa é minha amiga. Vou fazendo rima todo dia na batida. Por isso agora é só beleza portuguesa verdadeira. E o nome dela aqui é Inês Pereira. Ah, é rima de improvisação. Fazendo rima sempre na boa intenção. É, eu tô pensando em fazer igual esse rapaz. É dos careca que as mulheres gostam mais. Brincadeira. Vou continuando aqui na rima agora sempre falando verdadeira. E olha só, eu queria te conhecer. Todo mundo lá atrás tem medo, é de você. É verdade. Vou fazendo rap sempre com muita simplicidade. Mas eu falei que todo homem duro tem seu lado mansinho. Com certeza tem seu lado de carinho. Vou fazendo rima com jeitinho. Aqui faz cara de mal, em casa fala mansinho. Eu tenho certeza. Vou rimando sempre, rimando com muita destreza. Ei, é GDM na improvisação. Fazendo rima sempre de improvisação. Já vi que deu um sorriso, ficou impactado. Então com certeza vai apertar o botão dourado. É desse jeito. Vou fazendo rima sempre com muito respeito. Muito obrigado quem prestou atenção. Esse é o GDM. Quem gostou, bate na palma da mão. É isto. GDM. Arrasou, cara. Arrasou. Obrigado. Chegou e arrasou. Arrasou, cara. Caraças. É isso. Caracas. Foste incrível, adorei. Obrigado. Como é que te sentiste? Bem, estava meio nervoso, mas eu gosto, eu amo fazer isso. Então eu faço de todo o coração mesmo. Porque imagina, foi tudo improviso. Já, já. Não sabia, estava ali a senhora de branco, o senhor... Calvo, não é que era que era calvo. 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 Adorei, divertiste-me imenso. Grande vibe, obrigada. Obrigada por ter... Eu que agradeço, obrigada. Não, foi de facto... Para já é a primeira vez que eu me lembro que vejo aqui no palco do Got Talent um rapper de puro improviso. O improviso foi muito giro. É pá, estás-te parabéns. Bem-vindo. O ritmo é ótimo, a rima é ótima. Tens humor aí no meio. Pá, é tudo o que se quer num número destes. Tu surpreendeste, não chegaste aqui. Chegou e arrasou. Adorei, meu. Adorei, parabéns. Cara, eu produzo o seu disco. Vê, você tem generosidade aqui na alma. Eu gosto de ouvir você falar brasileiro. É ótimo. Muitos parabéns, custa imenso. Obrigado. Bom, 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 agora eu sou o Manel, bom. Vamos votar. Vou votar aí. Podes votar, Manel. Ah, 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 peraí. Estás a perceber? Já me estou esticando, já estou aqui. Sim. O meu voto, infelizmente, mas é só porque eu acho que nós já temos... É sim. Ah, se é paga-lhe feira, paga-lhe feira, paga-lhe feira. Olha, eu estou ansiosa para saber o que é que tu vais fazer numa próxima fase. Portanto, é sim, volta, volta. Eu, na próxima fase, eu gostava de ouvir um original teu. Ok? É sim. Aplausos